Olá! Que a União faz a força, a gente já sabe. Em Blumenau, a União promove a transformação para o bem das crianças em situação de vulnerabilidade social. O projeto Nossa Casa quer se tornar referência na área do desenvolvimento social. Acompanhe! Este vídeo mostra de forma resumida a ideia. Usar o conhecimento na área da arquitetura e a rede de contatos para mudar o cenário atual de um abrigo para crianças em Blumenau. O projeto é ousado. A casa, bem ampla, permite usar a criatividade e intervenções para mudar para melhor. Blumenau tem três serviços de acolhimento para crianças e adolescentes. Nós vamos conversar agora com a Juliane, que é assistente social. Juliane, eu começo perguntando qual é a realidade hoje dos abrigos para crianças em Blumenau. Além do serviço de acolhimento em abrigo, que a gente chama na política de assistência social de institucional, a gente também tem o serviço de família acolhedora, que são famílias que se inscrevem, são preparadas, são cadastradas e elas acabam levando para casa as crianças. E elas daí assumem todas as responsabilidades. Isso acontece até o processo dessa criança no judiciário, ele terminar. Ou a criança voltar para casa, ou ela ser encaminhada para uma família substituta. Hoje o município, ele conta com 94 crianças e adolescentes acolhidos, né? Distribuídos entre os três serviços de acolhimento, os abrigos, além da família acolhedora. E quais são os principais motivos que geram a necessidade de acolhimento? Então, as crianças, elas são encaminhadas e os adolescentes para o serviço de acolhimento através do judiciário, da vara da infância e da juventude. E isso acaba causando um pouco de dúvida na comunidade, né? Porque eles acham que quem encaminha para o abrigo é o serviço de acolhimento e não é. É o judiciário e, excepcionalmente, o conselho tutelar, quando tem uma situação mais séria. As crianças são encaminhadas e os adolescentes, a maioria delas por conta de negligência, né? Negligência dos pais ou dos responsáveis. Negligência, maus-tratos, violência física, violência sexual também. E com o que se refere a violência sexual, quase sempre alguém que está muito próximo da criança, né? Então, assim, ah, é algum familiar, é o pai, é o padrasto, é um tio, é um amigo da família. E ocorre que, em algumas situações, a família acaba não sendo protetiva nesse momento. Não acredita no relato da criança ou do adolescente, né? Não afasta o suposto agressor. E daí, nessas situações, acaba acontecendo o acolhimento. E qual é a média de tempo que elas permanecem nos abrigos? Sim, conforme as orientações técnicas, é porque todo serviço de acolhimento, ele é regido pelas orientações técnicas que são nacionais, né? De acordo com essas orientações, a criança ou o adolescente, ele poderia ficar no abrigo, no serviço de acolhimento, por, no máximo, um ano e meio. A gente percebe que, os números trazem para a gente que, quando é criança, até 10, 11 anos, acaba sendo resolvido. Por quê? Ou a criança, quando entra no abrigo, a equipe técnica, ela começa a trabalhar com essa família. E daí ela vai verificar se tem possibilidade de retornar para a família biológica ou retornar para a família extensa, né? Ah, um avô ou um tio que tenha vínculo, né? Que se proponha a ficar com essa criança ou com esse adolescente. Quando se trata de criança, isso ocorre de uma maneira mais rápida. Quando é adolescente, em algumas situações, e há necessidade da destituição, não tem nenhum familiar, não tem família extensa que se responsabilize e é destituído e é encaminhado para adoção, aí, nessas situações, ela acaba ficando mais tempo. A prefeitura mantém os abrigos, Juliane, mas a ajuda de voluntários é sempre bem-vinda, né? Isso. E essa busca, né, no caso da destituição do poder familiar e o encaminhamento para adoção, quem faz é o judiciário. Então, quem faz a busca dessa família adotiva é o serviço social, é o assistente social lá do judiciário. Entende? Então, a gente não tem gerência sobre essa situação. A gente fica com a criança e o adolescente e prepara ela para esse momento, né? Só que quem faz o encaminhamento são eles. É, como é o caso do Nicolas, né? Então, como nós temos três casas, três serviços de acolhimento, elas são mantidas pelo município, né? Pela Secretaria Municipal de Assistência Social, com recursos do município e recursos também da esfera estadual e da federal. Só que é de conhecimento de todos que o recurso que vem tanto do estadual como do federal, ele não é suficiente para manter o serviço de acolhimento. Então, a questão do voluntariado, ela é muito importante, né? Em relação aos serviços de acolhimento. O que que acontece? Blumenau, ela tem isso muito forte, né, na sociedade, a coisa do voluntariado. A gente sempre teve a participação de voluntários, né? Eles buscam o serviço de acolhimento, eles buscam a secretaria e se colocam à disposição. E como é que surgiu o Nicolas? Ele procurou, né, o abrigo Nossa Casa 1, conversou com a coordenação, e se colocou à disposição para fazer a reforma do abrigo. Na verdade, a gente sempre comenta isso, que quando ele procurou a gente, a gente ficou até um pouco assustada, né? Porque a gente pensou que ele adotaria um quarto ou a brinquedoteca, alguma coisa nesse sentido. E ele falou que não, que ele reformaria ou construiria um novo abrigo. E daí, o que que aconteceu? Nesse momento, então, a gente conversou com o secretário, com o prefeito, né, colocamos a proposta dele e eles aceitaram. Então, foi desapropriada uma casa, o município desapropriou uma casa. E o Nicolas, né, com os parceiros que ele tem, assumiram a reforma dessa casa. Obrigada, Juliane, por participar aqui do Ponto Org, e um grande abraço aí para vocês. Ah, a gente é que agradece esse espaço, coloca à disposição, né, quando quiser, e com certeza quando a reforma estiver pronta, a gente volta a conversar e até para apresentar mesmo, né. Obrigada, tá, pelo espaço. A previsão é que a obra esteja pronta no começo do segundo semestre deste ano. Então, nós vamos conversar com o pai dessa ideia, que é o Nicolas, né, já está aqui com a gente conectado. Nicolas, eu começo perguntando, como é que começou a ideia de levantar essa bandeira aí, de defender as crianças? Eu acredito que foi uma sucessão de fatores simples. Eu tive uma filha, nasceu minha filha, então, a gente percebe o quanto a vida pode ser incrível, e a gente começa a ter novas preocupações, a gente começa a entender da fragilidade do mundo, né, quando a gente tem filho. Então, a gente, eu naturalmente comecei a me preocupar com várias questões. Depois de um tempo, isso tudo acontecendo, a gente teve um caso perto da minha família, em que a gente conhecia alguém, em que uma criança foi tirada dos cuidados da mãe, porque a mãe, dependência química, a proteção era para a criança, né. E daí essa criança foi levada para esse lugar, para esse abrigo. E a gente ficou muito triste, a minha esposa, principalmente a Fernanda, que também é arquiteta, a gente, ela, né, solidarizou muito, choramos alguns dias pensando, imagina se fosse a nossa filha tendo que dormir longe da gente alguns dias, né, seria impensável isso. E eu pensei, tá, talvez eu vou conseguir ajudar, vou tentar descobrir o que é isso. Daí a gente comecei a fazer ligações, pensando o que é esse abrigo, onde é que ele fica. Daí liguei para um, liguei para outro, e é algo meio sigiloso, então, tu não consegue ter acesso facilmente, né. Então, eu lembro que eu fiquei um dos bons dias tentando entender aonde era. E daí, depois de muita conversa, muita gente passando, eu consegui fazer uma visita. Porque eu, na minha ingenuidade, achei que poderia colaborar com dinheiro. Pensei, ah, vou chegar lá, vou pegar, sei lá, 5 mil reais, 10 mil, vou dar dinheiro e vou ajudar muito. E daí eu comecei a entender, fui visitar eles e comecei a entender que dinheiro em si não era o problema. Material humano também não era, então, eles têm um grupo, a prefeitura aqui, né, o município tem pessoas incríveis, assim, que fazem isso por amor, né. Então, assim, até histórias delas irem, elas vão almoçar fim de semana lá com as crianças, sabe, que não, isso não tem nada a ver com trabalho, tem a ver com conexão. Então, eu entendi que o material humano é incrível, só que a atmosfera, só que a parte física de todo esse processo é muito complexa por ser uma obra pública. Então, a gente já sabe como é que funciona. Não é tão simples construir abrigos, né, então, o que acontece foi que, e eu sou arquiteto, eu construo coisas, eu tenho contato com todo mundo, eu faço projetos em São Paulo, Curitiba, né, Rio Grande do Sul. Então, eu tô no centro hoje de uma cadeia de construção civil de alto padrão. Então, eu pensei, como eu posso fazer, o que eu posso fazer, além de juntar dinheiro, porque mesmo até, eu pensei, se eu pegasse dinheiro e desse pra elas, elas mesmas falaram, Nicolás, eu não tenho o que fazer com o dinheiro, porque vai entrar numa licitação, talvez, né, digo, isso é complexo, não é assim. Então, eu pensei, então, pera lá, então, talvez o que eu podia fazer era construir um abrigo e doar pra prefeitura. Se o material humano vocês têm, a manutenção vocês fazem, então vamos doar um espaço físico. Todo esse teu conhecimento, a tua dedicação contribuem pra que o abrigo seja referência, né? Isso. A gente teve um cuidado pra fazer um projeto ideal, então a gente desenvolveu todo um desenho específico, né, assim, como funciona, qual é o ideal de quartos, como as crianças vão dormir nos quartos, ou como elas vão se relacionar nesse pátio, como as crianças de diferentes idades se relacionam, o banheiro, até detalhes assim, ó, quando chegam da escola, essas criancinhas, vamos lá, 10, 15 crianças chegando, aonde vai os materiais, né, quando elas vão dormir, se elas tiverem um brinquedo específico delas, aonde elas colocam? Hoje, essa falta de individualismo, por exemplo, contribui pra um não desenvolvimento cognitivo ideal, que, na verdade, em casa, tu tem isso, né, minha filha tem a sensação de pertencimento, aquilo é dela, isso é meu, essa relação com o universo é muito importante, e nesses espaços coletivos a gente perde isso. E o que acontece com o negócio em si? Pra evitar dinheiro, pra evitar todo aquele processo inteiro, eu centralizei o processo em mim, porque o que acontece? Eu tenho um fornecedor de marcenaria, de iluminação, granito, mão de obra, pintura, eu conheço as pessoas de toda a rede do mercado, porque a gente produz arquitetura, faz projeto, vive gerenciando. E o que eu montei foi uma cadeia de otimismo e de intenções, assim, então eu centralizei. Em vez de pedir 50 mil reais pro marceneiro, por exemplo, que é uma coisa complexa, ele dá dinheiro, e eu com esse dinheiro ia ser complexo também, tributariamente e de todos os outros aspectos, inclusive moral, eu fui pro meu marceneiro, que é o melhor marceneiro, tipo, um dos melhores que eu tenho, que só atende os clientes, tipo, ah, é uma... Eu olhei pra ele e mostrei o projeto, contei a história, fiz tudo isso e falei, Márcio, Márcio daqueles, eu falei, Márcio, o que que tu podes colaborar aqui? Ele foi pra casa com o projeto, ele voltou e falou, Nicolas, eu vou fazer todos os móveis. E todo mundo que tá doando fala a seguinte frase pra mim, obrigado por deixar eu participar. Então, é o inverso do... Esse é o modelo ideal de doação, né? Porque a pessoa... E eu mesmo, eu só ganho, né? Eu só ganho porque, assim, a possibilidade que eu tenho de gerar essa oportunidade pra essas crianças é impagável, assim, né? Então, o modelo de negócio, ele é muito legal porque estimula todo mundo a fazer uma doação. Então, assim, pensa que é uma junção de esforços privativos, de pessoas civis, de não políticos, pra um equipamento de utilidade pública fundamental, né? Ok, Nicolas, obrigada pela sua participação no ponto org e parabéns aí por essa iniciativa tão bonita. O que a gente quer é que esse modelo seja replicado, porque a gente pode fazer umas melhorias pelo nosso país, pela nossa cidade. E se a gente esquecer um pouco Brasília, esquecer um pouco todas as coisas que a gente lê na notícia e se concentrar na rua do lado, se concentrar no que a gente pode ajudar bem perto de casa, com certeza a gente vai construir um Brasil que a gente quer morar, que a gente vai se orgulhar. Obrigada. Obrigada a você por assistir ao ponto org. Nós voltaremos na próxima segunda-feira. Até lá! Tchau, tchau!